Pessoal bom dia, eu vou aqui hoje para tirar a amora o pé está carregado o pézinho está carregado quando ela está madura ela está roxa aqui ó aqui está bem madurinha, aqui está verde essa da cor do morango está verde aqui está madurinha, está vendo? essa aqui é a amora, está vendo aí? aqui está madurinha, coisa linda aqui está verde e aqui está madura, está vendo aí? vou tirar aqui meu papai, começar a tirar aqui ok? e vamos que vamos segura aqui abre ele né papai? vai, dá para abrir ele mais aí pessoal, vou tirar aqui as amoras aqui é para as meninas, que as meninas gostam ok? estou aqui meu papai o papai hoje é meu cinegrafista estou aqui tendo as amorazinhas tem muita no pé vai não mandar um alô para Palucândio de Mata Redonda, Palucândio e família olha aí Palucândio, olha as amoras Palucândio Palucândio gosta muito de amora aí ó isso é bom, agora tira a muta para dar um bocado aqui tem duas aí ó, coisa linda aqui ó e aqui hein? tem amora pessoal, quando bota, bota esse pé aqui é abençoado dou o pézinho abençoado para botar amora bota amora direto aí ó hoje é só tirando amora aí pessoal, o pé está cheio de amora está vendo? tudo madura com força aí ó está vendo aí ó aqui a gente conhece por amora não sei na região de você aí como é que você conhece por aí, ok? está aí, a coisa linda aí olha que coisa linda está vendo? isso é doce que é nem açúcar o papai está acolhendo aí e aí papai, como é que está aí? está bom, já tem um bocado bom aqui ó já tem um bocado bom aí? vamos tomar isso aqui ó bom aí o papai está acolhendo está vendo aí ó é isso aí e vamos colher maia aqui está cheio o pé ok pessoal? quem quiser amora pode vir buscar aqui no centro do Matuto e é chega aqui e leva, ok? e é desse jeito e se você não conhecer ela por outro nome aí você deixa nos comentários aí o outro nome que você não conhece ela ok pessoal? e vamos que vamos é um videozinho curto aqui para mostrar a você aqui a colheita de amora como está o meu pé de amora isso é uma riqueza para nós graças a Deus eu acho muito bonito olha aí ó olha aí ó todo carregadinho e a gente só colhendo ok pessoal? o videozinho de hoje foi esse videozinho aí um video curto ok? colhendo amora por aqui fica todos com Deus e até o próximo video aí vamos que vamos vamos lá